Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno. No nosso vídeo de hoje, nós vamos responder o seguinte questionamento. E aí, foi ou não foi proibido o uso de carro de som como meio de propaganda eleitoral? Essa pergunta tem sido feita no meu canal do YouTube por diversas vezes, apesar de já ter gravado vídeos a respeito desse tema. Novamente, eu estou aqui trazendo para vocês a resposta a esse questionamento. A resolução do TSE, que trata sobre propaganda eleitoral, é expressa. Nós tivemos uma alteração em 2017 a respeito do uso de carro de som. E o que nós precisamos aqui compreender, pessoal? Usar carro de som, usar mini-trio, e aqui a diferença vai ser em relação à potência desses veículos, carro de som ou mini-trio. A utilização do carro de som ou mini-trio como meio de propaganda eleitoral vai ser permitido somente em carreatas, caminhadas e passeatas, ou durante reuniões e comícios, e desde que observado o limite de 80 decibéis de nível de pressão sonora, medido a 7 metros de distância desse veículo, seja ele um carro de som ou mini-trio. Então, somente é possível carro de som como forma de propaganda nesses meios, carreatas, caminhadas e passeatas, ou durante reuniões e comícios. Tá bom? Aquela forma de propaganda que nós tínhamos, que era permitida, o uso de carro de som, que vivia passando nas nossas ruas, né? Tocando aquelas músicas de candidatos, não é possível mais. Agora, somente quando houver carreata, caminhada e passeata. Fui claro? Então, essa é a regra. Alguns alunos têm me questionado, professor, mas eu não concordo, está tirando emprego. Gente, não sou eu que crio as normas. Eu estou apenas respondendo aos questionamentos de vocês. Não sou eu o legislador. Estou apenas trazendo para vocês o que dispõe a norma eleitoral. Alguns alunos têm sido até um pouco deselegantes nos comentários, mas não sou eu que faço as normas. Estou apenas trazendo a informação. Então, o que vocês precisam fazer? Se vocês são contra a norma, vão ao aquele seu deputado responsável pela aprovação da norma, questionem, se movimentem para que isso seja derrubado. Mas eu, como professor, eu venho trazer a informação. Tá certo? Bom, ainda outra informação relevante é que é vedada a utilização de trios elétricos em campanhas eleitorais, exceto para a sonorização de comícios. Então, trios elétricos nas campanhas não pode, mas se for um comício, comício eu posso usar o trio elétrico, né? Até porque o trio elétrico tem uma potência maior, então consegue, por conta do número de pessoas, a gente precisa de um equipamento de som melhor. Então, os trios elétricos na sonorização de comícios é permitido. Tá bom? Entendido, pessoal? Fiquem com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo sobre as eleições 2020. Tchau, tchau. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí, arroba Professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com barra Cursos Bruno Oliveira. Um grande abraço e até mais!